Oi gente, Sinara Marques nas nossas plataformas digitais, passando aqui para fazer uma avaliação dessa entrada, dessa contratação do técnico Adenor Tite no Flamengo. Eu não sou, como muitos sites e canais que acompanham o Flamengo, sou flamenguista raiz, mas também algumas apostas dessa diretoria a gente não deve nunca levar em conta. E eu tenho meu pé atrás com o Tite há muito tempo. Para mim, pessoalmente, ele nunca deveria ter sido treinador da seleção brasileira, porque eu sabia que ia dar no que deu, não ia entrar em lugar nenhum, porque o foco principal seria a conquista do hexacampeonato que não veio. E o estilo do trabalho dele, do jogo, da estratégia dele não me agrada. Eu gosto de futebol, que faça gol, que seja marcador, que seja o time que a gente fez valer a tradição e a história do nosso Mengão, aquele time de 2019 montado por Jorge Jesus, no estilo que sempre o Flamengo consolidou. E por causa disso, é a maior torcida do Brasil. Com todos os percalços, com um ano desastroso como esse, com a diretoria totalmente avessa ao olhar e a se ouvir a torcida, não se escuta a torcida nessa diretoria do Flamengo, que é o maior patrimônio do time. A gente vem com mais o quinto treinador na temporada, se eu não me engano, é o quarto. E um nome que é sempre o incógnita, né? E a estratégia de jogo de Tite, eu particularmente não me agrado. E sou das torcedoras flamenguistas, né? A gente tem nosso podcast, essa live vai ser para o podcast também. Pode falar, minha nação, no nosso canal no YouTube, no Futebol Nordeste. Tem lá o podcast que é todas as segundas da noite, eu não pude gravar ontem. Mas eu trago aqui essa minha observação nessa contratação de Tite, que está sendo apresentada. O Flamengo também se colocou mais firme, porque ele só queria assumir em dezembro, e o Flamengo estava precisando de treinador agora. Então, nessa questão, nesse quesito, o Flamengo foi incisivo e foi correto em dizer assim, se você quiser vir, tem que ser agora, porque a gente está precisando agora. Então, nesse quesito, o Flamengo teve pulso. Agora, quanto ao treinador em si e todo o pensamento dele, eu particularmente, não sei vocês, depois quem quiser comentar, tanto aqui nas nossas plataformas, aqui no TikTok, no Instagram, quem quiser comentar e deixar a sua avaliação. A gente torce que dê certo, mas a gente sabe como é o estilo Tite de fazer futebol. Eu nunca fui muito fã nem favorável ao estilo dele. É um futebol que não agrada e não privilegia a nossa alegria em campo. Então, eu vou ficar sempre com o pé atrás, eu vou pagar para ver. A gente precisa que o Flamengo volte a jogar o futebol. Não está perdendo, mas não está ganhando. E perder o campeonato que não deveria. Campeonatos que, se fossem outros tempos, a gente nem pensava duas vezes se o Flamengo, de como é que o Flamengo ia ganhar. Não é se o Flamengo conquistaria a competição. Então, ele que está se apresentando hoje, eu vi agora há pouco, ele deixou um recado lá na entrevista da Flá TV, dizendo que nós temos que ser maior que nós mesmos. Esse é o Flamengo. Eu espero que sim. Eu espero que ele mude o pensamento. esse tempo aí descansando. Tomara que ele tenha visto alguma coisa nesse tempo que ele passou aí nessas férias forçadas, férias prolongadas. Quis ir para um time fora, mas não deu certo. Voltou para o melhor e o maior time do Brasil. Está no lucro. E a gente aguarda que realmente o Flamengo volte a ser o Flamengo que a gente sempre acompanhou, que a gente torce, que a gente sabe que tem toda a capacidade. Um elenco que não deixa no papel e também no campo é de se provocar sempre um certo receio de quem for enfrentar. Então, esse é o meu recado. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas. Depois eu vou dar uma olhadinha cada comentário e espero que o nosso Mengão possa realmente aqui voltar e tenha um final de ano e a gente ainda pode conseguir. É difícil, né? Essa questão do brasileirão é muito difícil, mas não é impossível. O Botafogo perdeu alguns pontos, voltou a ganhar no final de semana. mas pelo menos se ficar entre os quatro na direita para a Libertadores já vamos estar no louco pelo ano desastroso provocado pela diretoria incompetente que hoje atua à frente do nosso Flamengo. Tá bom? Do nosso Mengão, da nossa paixão, do nosso amor. Como a gente, nós flamenguistas gostamos de trapar o maior do Brasil, o maior do mundo para a gente. E a gente sempre quer que ele seja muito bem tratado e conquiste, porque tem capacidade para conquistar todas as competições a que se for propor, jogar e competir. obrigada gente, a gente volta na próxima semana eu faço um novo comentário, esse comentário aqui é para o podcast Podflar Minha Nação, tanto nos canais de áudio como no Futebol Nordeste TV também no YouTube. sigam lá, comentem, né, nossa observação. Eu estou com o pé atrás, né, por isso que eu botei Tu Acredita em Ti, então, eu estou com o meu pé atrás e vamos acompanhar. Beijo e Viva o Mengão!